Faz de novo, a Daniela tá filmando Eu vou pegar Não isso, mãe Ai meu nariz Ai meu nariz Aqui Ai meu nariz Parece muito mais um chapariz Ai meu nariz Aqui Ai meu nariz Aqui Parece muito mais um chapariz Aqui Aqui Vem, vem, vem Ai meu nariz Aqui Aqui Ai meu nariz Aqui Gasgou Ai meu nariz Aqui Aqui Ai meu nariz Aqui Ele parece muito mais um chapariz Que é? Ai meu nariz Aqui 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 Ai meu nariz Ai meu nariz Tesouro Ninguém que se torna falar aqui A vovó Oi Oi Minha filha Categorinha Ai